Gostam? Assim, essa cor Gente, adivinhe só É onde eu estou O lugar onde a gente se sente Bela Estou aqui no Salão da Valéria, gente Vou aprontar Tem alguém pronta Aqui Mas nada diferente, né, gente Com o tom aqui das pontas Que eu amei Na verdade, o que eu vim fazer hoje? Retoque da minha raiz, olha só como é que ficou Perfeita essa raiz Mais uma vez, gente Estava precisando E agora sim, olha a leveza desse cabelo Esse tom aqui Toda vez vocês me perguntam Mari, que tom é esse do seu cabelo? Esse tom, gente, ele foi personalizado Aqui no Salão Valéria Malafaia Olha só, realmente é um tom lindo Que eu amo O pessoal aqui arrasa demais Hoje eu fiz com a Lenita Mas as meninas aqui mandam super bem Todas elas Olha isso Gostaram? Tem unhas também prontas Olha só Parinhas E eu amei Vendo? Deu uma renovada, né? Ajeitei a raiz Parece que está Feito de novo Tem coisa mais maravilhosa que essa Banheiro limpo, gente Organizado Tudo limpinho Olha, tudo pronto Olha que lindo também Esse jogo de toalhas Olha só Bordado Personalizado Maravilhosas São as toalhas também É da loja Casa e Cozinha Eu precisava mostrar isso pra vocês Aí aqui, ó Tem a de rosto também Com as iniciais Eu achei tão linda, gente Tão perfeita Eu vou deixar pra vocês Ali o cupom E o Instagram deles também, tá? O banheiro aqui está todo limpinho, gente Todo cheiroso também Que eu usei aqui, ó Marinho Pra perfumar esse banheiro Pra perfumar essas toalhas Doce de Aromas Que é maravilhoso também Deixe cheirinho sensacional Já quero mais esse aqui, hein? Muito bom, gente Muito perfeito Muito gostoso E agora é isso Banheiro limpo É vida, né? Vou deixar o cupom Doce de Aromas Pra vocês também na tela Doce de Aromas 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 Obrigado.